11 horas e 20 minutos, dá pra chamar a vinheta? Agora é com você! Ontem nós mostramos aqui no nosso programa da comunidade dois rostos que a gente estava esperando ansiosamente pra que aparecessem aqui, ela já tá rindo e aí teve um dos rostos que eu falei, olha ela tem uma chave que ela liga o sorriso quando ela olhou pra câmera já começou a rir, coloca pra mim aí Vem pra cá, Iolânia! Ela já entra rindo gente, eu gostei assim, tu tomou chato de sorriso, foi? Não, que bom de ver eu! Vira pra frente, olha pra mim, olha, vem pra cá a Rose que trouxe a Dona Iolânia Tá parecendo um banheirinho aqui, mas não tem jeito né? Dona Iolânia, antes de mais nada, eu quero saber o que a senhora estava contando tão empolgada naquela conversa? Bom gente, bom dia, eu tô muito feliz de estar com vocês aqui, sabe? Foi um prazer enorme e uma surpresa a Rose ontem chegar Vamos na TV, que a senhora tá na TV Eu digo, gente, eu tô famosa, né? Famosíssima! Então deixa eu te dizer, nós estávamos indo pra pastoral do migrante que eu faço um trabalho voluntariado lá com as irmãs escalabrinianas E eu estava conversando com a minha amiga Matilde sobre as amostras que a gente... A Matilde também tava indo pra pastoral? É, a senhora que tava do meu lado E nós estávamos conversando que ia montar os trabalhos, já deixar pronto pra na outra sexta-feira só fazer o bordado Tudo bem Aí a moça do meu lado disse, ai, ele tá me filmando e eu tô toda desarrumada Aí eu olhei pra ela assim, né? Quando eu prestei atenção, ele tava, aí eu olhei, comecei a rir, o rapaz tava com a câmera pro nosso lado Eu comecei a rir Oh meu Deus, eu sou bem humorada, né? Uma pessoa bem humorada, alegre, feliz Ai, eu agradeço muito, agradeço muito, foi muito bom, né? E tomei até um susto depois, porque ela falou, ai, a senhora ganhou o meu sexta-feira Eu disse, eu, é, mas tem que ligar Aí vamos, olha só, o bonda da história, quando chegou no ônibus, eu disse, a Matilde disse, qual é o canal? Eu disse, eu não sei, eu não perguntei, eu disse, eu não perguntei Aí não perguntei Mas aí ela disse, olha, tava assim, a Amazônia, tava assim, em tempo Eu digo, então a gente vai já procurar quando chegar em casa Tô ia falando outra coisa Tô ia falando outra coisa com a Amazônia, deixa pra lá Ah, é, mas deixa A Amazônia da sorte, né? Vamos falar, fala, Amazônia da sempre, falar Amazônia, falar Amazônia da sorte Vai fazer isso por aí Eu quero, seria muito bom, gente É, né? Rose, tu é vizinha dela? Isso E aí? Eu moro na 21 em cima, só que ela mora na 21 do Manô e eu moro na 21 do Vale do Sinai E quanto foi que você viu? Você a viu aqui no programa? Na verdade foi a minha irmã que viu, né? Aí passou o programa, aí quando foi ontem eu vi de novo Aí eu falei, eu do Nieloanda, eu vou lá, será que eu vou? Acabou o programa, eu disse, eu vou já lá na casa dela Aí eu esperei, fiquei pensando, eu desci correndo Cheguei lá, ela já tava saindo Eu disse, do Nieloanda, você viu na televisão? Ela disse, minha filha já vi, mas ninguém me falou Tem um monte de gente americana que já tá famosa, né, do Nieloanda Aí ela falou isso mesmo Ela disse, mas não tem como a gente ir É Iolanda ou Iolânia? Iolânia Aí eu falei, ela falou, não tem como a gente ir Eu disse, a gente vai agora, eu vou já lá em casa me arrumar E a gente vai lá pra gente ver como é que vai ser esse negócio aí Pronto, o negócio é assim, né? Agora que vocês chegaram, o negócio é assim Tu chega aqui, do Nieloanda já ganhou uma cesta E tu que trouxe vai ganhar outra cesta Ótimo Agora o trabalho vai ser levar essa cesta pra casa Ai, nós temos uma pessoa maravilhosa aí que vai levar Que ver com vocês, tá ótimo Olha só que amor, né, que alegria é essa Me identifico, me identifico o teu síndrome de sorriso também Dona Iolânia, mande um beijo pra quem tá em casa assistindo a senhora Olha, eu quero mandar pra minha filha Como é o nome dela? Sanjaya Sanjaya? Pra Sanjaya, pro meu filho que tem São Paulo aqui na Tão assistindo também Se muito tá famosa, eu digo, agora Agora, agora Nossos minutos de fama Então, pra meus amigos do Vale do Sinai, da área missionária Santa Mônica, Manoa E pra Matilde, que deve estar assistindo Que tava conversando com a senhora, né? Um beijo, Matilde Obrigada e agradeço a vocês que estão presentes Aqui, gostei Gostei do ambiente de vocês Maravilhoso Sempre que quiser A casa tá aberta Gatosa 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 Rose, manda beijo pra todo mundo, Rose Bom, beijo pra minha família, pra minha mãe, pra minhas irmãs que estão me assistindo Meus filhos, pra todos os meus amigos que eu coloquei no meu status que eu estaria aqui hoje Obrigada Eu que agradeço, obrigada, Rose Obrigada a todo mundo que veio aqui e que trouxe pra gente aqui mais essa alegria de conhecer a senhora Essas são coisas que acontecem no nosso programa e no nosso agora é com você Conhecer pessoas maravilhosas como vocês duas Obrigada, viu, dona Yolânia Obrigada, eu é que agradeço Muito obrigada, 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 Rose Tudo que foi bom Olha, 11 horas e 25 minutos, calma aí, vamos ver mais um rosto 11h25, roda mais um rosto aí pra mim E a gente tá esperando ainda esse rosto Então você que sabe quem é essa moça bonita que tá ali olhando, compenetrada pro infinito Traga aqui pra poder levar uma super cesta ótima Gente, nossas cestas ótimo se apresentam em 5 modelos Temos a cesta premium, que é essa daqui, no valor de 50 reais, com 11 itens Cesta bronze, no valor de 65 reais, com 14 itens Tem a cesta prata, no valor de 100 reais, com 17 itens Nós temos a cesta ouro, essa aqui, no valor de 150 reais, com 27 itens E aqui vem também material de limpeza E nós temos essa super cesta diamante, que o Chicão tá correndo um sério risco de perder Porque hoje quem a carregou foi o Carlinhos São 26 itens no valor de 170 reais Fica atento aí A gente aceita todos os cartões de crédito, débito, vale alimentação Não tem nota promissória não pra pagar a cesta ótima E eu não aceita Entrega grátis em qualquer parte de Manaus As cestas podem ser personalizadas conforme a sua necessidade E você pode entrar em contato e pedir como você quer montar a sua cesta ótima Pelos números do WhatsApp 991880321 e 98400339 Cestas ótimo E o nosso quadro agora é com você Proporcionando muita alegria pra gente todos os dias, né? Vamos lá, gente! Cadê a sirene, Ricardo? Solta a sirene! Que uma perseguição com troca de tiros terminou com a morte de um assaltante Ontem à noite na zona norte de Manaus Eles tinham tomado de assalto o veículo de uma universitária No momento em que ela chegava à casa dela Quem vai trazer os detalhes é o Waldir Adriano Pra você que tem do outro lado, 11 horas e 27 minutos aqui na tela Márcia, essa perseguição e troca de tiros aconteceu na noite de ontem Aqui na zona norte de Manaus Por volta das 20 horas e 30 minutos De acordo com informações de policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária E também da 27ª área onde aconteceu o tiroteio Os criminosos eram três e tomaram de assalto o veículo de uma universitária de 25 anos No momento em que ela chegava em casa Lá na rua 211, no núcleo 16 da Cidade Nova Eles tomaram esse veículo da universitária E saíram praticando arrastões ali na Avenida Coronel Sávio Belota No Novo Aleixo E quando passavam aqui, nesse trecho da rua Camapuã, em fuga Se depararam com uma viatura da 13ª SICOM Eles trocaram tiros com os policiais E um dos criminosos, identificado como Wagner Alves, de 32 anos Foi alvejado na cabeça Ele estava conduzindo o carro roubado e morreu na hora Nenhum policial quer matar ninguém A gente sai pra realizar o nosso trabalho e voltar pra casa tranquilo Infelizmente, essas coisas podem acontecer De um bandido efetuar disparo contra a guarnição e o policial não vai tomar tiro O policial vai realizar o trabalho dele Nessa situação, que bom que o policial está vivo Voltou pra casa dele Se o bandido atirou, assal dele Mas quem não atirou foi preso Já o comparsa dele, identificado como João Paulo Gonçalves de Moura De 21 anos Foi ainda preso em flagrante aqui no local E conduzido até o 6º Distrito Integrado de Polícia Onde foi lavrado o flagrante pelos crimes de roubo majorado E também de posse ilegal de arma de fogo Uma vez que ele estava com uma escopeta calibre .28 de cano cerrado Quando foi detido pelos policiais militares aqui Tanto da 27ª quanto da 13ª SICUM Agora, ele vai ser submetido a audiência de custódia Nessa tarde, no Fórum Ministro Enoque Reis Enquanto isso, o corpo do Wagner Alves Foi encaminhado até o Instituto Médico Legal Onde foi liberado nessa manhã Para velório com familiares Valdir Adriano, para o programa Agora Uma noite que terminou mal para os assaltantes Ainda bem que terminou mal para eles Porque o cidadão não pode pagar o preço Que eles estão comprando Ou o preço que eles estão vendendo Então, olha isso, gente A mulher chegando em casa Chegando à casa dela E é surpreendida desse jeito Deixa eu chamar a atenção para você Com o cuidado que é preciso ter Quando você chegar à sua rua Todos, isso é para todos Dependendo de onde você more Vai até o final da tua rua Vê se tem algum carro passando Vê se tem algum carro te seguindo Não tenta estacionar Se você está vendo uma moto Se você está vendo um veículo estranho Ali pela sua rua Não tenta parar Faz uma outra volta Tenta despistar Sai de perto Mas não corra esse risco É muito importante Para isso a gente precisa estar muito atento Não pode estar no celular Não pode estar vendo mensagem no WhatsApp Não pode estar nada disso Cuide da sua própria segurança É imprecedível Que as pessoas também tenham essa cautela Então faz aquela ronda Antes de você entrar na sua casa Tentar estacionar Dá uma volta no quarteirão Vê se tem algum carro ali cercando Vê se você já não está sendo seguida Por algum veículo Porque, olha só que perigo Meu irmão foi assaltado também Nessas condições lá no Japiim Ele estava chegando 10 horas da noite Com a mulher E tinha um carro parado Na esquina Que acabou abordando E levou o veículo Ficou 15 dias Sumido o veículo dele Até que policiais militares O encontraram Encontraram o veículo Nas Silves Quer dizer, não foi nem na Silves Foi lá na Alvorada Lá para a banda da Alvorada Então a gente está trazendo esse cuidado Que é imprescindível A gente sabe que tem que ter a segurança Sabe que tem que ter a polícia militar na rua Sabe de tudo isso Mas nós também temos que tomar cautela Com a nossa própria segurança 11 horas e 31 minutos Olha a notícia que eu vou trazer para você agora Delegado Raul Neto Prendeu por volta das 3 horas de ontem O falsificador Ramon Pérez Ferreira Conhecido como Chiandri Ele tem 18 anos E segundo o delegado Os policiais estavam investigando Uma organização criminosa Que são responsáveis Por parte do derrame de notas falsas Na cidade de Manaus Principalmente na Zona Norte E que eles operavam Em desdobramento Da operação de domingo Que acabou prendendo O Fábio de Abreu Paixão E o Gledson Machado Bligria E a gente está vendo aí Olha que foram detidos com ele Foram apreendidos Olha aí os dois Que foram presos aí no domingo Foram pelo menos 200 reais falsificados Que foram apreendidos com esses aí E com o homem de ontem Também uma série de notas falsificadas também Agora para você que está aí do outro lado Acompanhando o programa Ele tinha umas mensagens No WhatsApp Ele tinha um grupo Denominado Chiandre Fakes E diz lá Que possuía aí Quase 130 integrantes Nesse grupo E todos eles Negociavam notas falsas Pela internet Ramon foi indiciado Por falsificação de moeda E se for condenado Pode ter aí Uma pena de 0 a 12 anos De prisão E as investigações Continuam Para poder identificar Outros elementos Já que todos Que estavam nesse grupo São criminosos também Que lidavam com aquela situação Sabe o que que me Sabe o que que me deixa Assustada É que na promessa De entregar as notas Ele diz assim Trabalho com honestidade Acreditem Na mensagem que ele postou Lá no WhatsApp dele Está lá dizendo Trabalho com honestidade Com honestidade E a entrega das notas É garantida Que desvirtuamento Da palavra honestidade É de se rir Para não chorar 18 anos 18 anos E na cabeça dele A honestidade É entregar O objeto do crime Que ele está vendendo É para acabar Que pessoa Com todos os valores Deturpados Desvirtuados Denegridos É isso que a gente vê aí Nessa atuação Desse menino 18 anos Acreditem 11 horas e 34 minutos Vamos lá trazer a notícia De Parintins Você que está aí do outro lado Acompanhando O lançamento da campanha Do aleitamento materno Foi um sucesso A gente sabe que está vivendo Um período de conscientização Da importância Do aleitamento materno E o Tadeu de Souza Foi lá Conferir de perto E é ele que traz As informações para mim E tem outros assuntos também E é ele que traz As informações para mim Direto do estúdio Agora Parintins Aqui na tela Tadeu Alô Márcio Alô amigos do Agora Márcio O nosso primeiro destaque É o seguinte No início da semana Nós mostramos aqui Este caso É um arrombamento Esse moto-taxista Foi chamado Vai aparecer aí Um dos suspeitos Levando uma televisão Ele senta calmamente Na moto Pega o capacete E o moto-taxista Não imaginava O que era Um arrombamento Eles acabaram De arrombar Uma residência Na avenida Paraíba Olha Tem a televisão Que é o produto Do arrombamento Produto do roubo Ele esteve Agora há pouco Aqui na TV em Tempo Para esclarecer Que ele não sabia De nada Não teve nenhuma Participação Neste caso Na tela do Agora O moto-taxista Que aparece neste vídeo É o senhor Adilson Pires Machado De 45 anos Ele procurou O programa Da comunidade Para esclarecer Que não tem Nenhum envolvimento Com arrombamento De uma residência No início da semana Adilson contou Que vinha passando Pela avenida Paraíba Quando os dois jovens Suspeitos de envolvimento No caso Chamaram Para transportar Uma televisão Eu fui chamado Como Outro passageiro Normal mesmo Eu ia passando Na rua Paraíba Ele deu o sinal Eu parei Aí ele veio Com a TV O outro rapaz Colocou na coxa dele E eu segui o caminho Fiz o meu trabalho Normal Não sabia Se ele era assaltante Se ele tinha roubado Nada mesmo Normal Não deu para aparecer nada Porque ele foi lá De dentro da casa Pegar a TV Então Não tem como saber Se ele estava roubando Você sabe Onde você deixou Onde ele ficou Sim Eu sei onde eu deixei Ele também Eu sei onde eu peguei E sei onde eu deixei Vamos continuar Com a informação Márcia A campanha De aleitamento materno Foi lançada Com sucesso Aqui Na cidade de Parintins Na tela do agora Com a presença De mães e convidados Aconteceu em Parintins A abertura Da campanha De aleitamento materno Realizado pela Secretaria de Saúde Do município A abertura aconteceu No templo central Da igreja Assembleia de Deus Na Avenida Amazonas No centro A madrinha da campanha Este ano É a vereadora Vanessa Gonçalves Do Prois Ex-sinhazinha Do Boi Garantido O que é muito importante O que é muito importante A verdade é que este assalto A verdade é que este assalto Teria o prejuízo Para o empresário Que foi vítima deste assalto De 150 mil reais Mas a gente vai dar mais detalhes No jornal em tempo Do estúdio da TV em tempo Parintins Tadeu de Souza Para o programa Muito obrigada Tadeu de Souza Você viu aí as últimas notícias De Parintins E ele vai trazer detalhes Desse caso aqui Desse outro crime Desse envolvimento Dessas informações Às 6h20 da noite No nosso jornal em tempo Fiquem ligados 11 horas e 37 minutos Você que está aí do outro lado Acompanhando a gente A gente sabe que O Zona Azul Que é uma nova forma De monitoramento De estacionamento No centro da cidade Foi lançado E ainda tem Várias dúvidas Tem muita gente agora Depois que foi implementado O estacionamento Com questionamentos A se fazer Pois bem Inclusive eu sou uma Dessas pessoas Porque ontem fui Ao centro da cidade E já vou tirar A dúvida minha A gente está recebendo Hoje aqui nos nossos estúdios O senhor Guilherme Torres Que é diretor operacional Do consórcio Zona Guilherme Rocha Que é diretor operacional Do consórcio Zona Azul Que está sentadinho aqui Bonitinho Para poder esclarecer Para a gente Essas dúvidas Bom dia Marcos Bom dia Bom dia Seu Guilherme Tudo bem? Tudo Tudo em paz Por que que o Zona Azul Foi implementado? Por que que ele começou A ser existido E foi implementado aqui? O Zona Azul Implantado aqui É fruto de uma lei Que foi votada em 2010 Adivindo já De uma regulação Do Código Brasileiro De Trânsito De 2007 O intuito do Zona Azul É exatamente Ordenar o espaço público Você ter um melhor Democratização das vagas A forma que você vai ao centro Você pode encontrar vagas Você aumenta a fluidez do trânsito Por isso que o Código Brasileiro Já regulou isso Em nível federal Todas as grandes cidades Inclusive pequenas cidades No estado de São Paulo E em Porto Alegre Já tem esse sistema Há mais de 40 anos É um sistema que de fato É uma demanda Dos lojistas E vem para ordenar O espaço público Muita gente vai ao centro da cidade Principalmente Nesse momento aí De implementação Do sistema E às vezes não sabe muito O que fazer Por exemplo Ontem eu precisei É a Eletrobras Amazonas Energia Fica na 10 de julho Ali em frente A Santa Casa de Misericórdia Esse trecho também Está abrangido Pelo Zona Azul Eu estacionei E fiquei me perguntando E agora? O que eu faço? Porque eu não vi ninguém Lá para registrar meu veículo Não sabia o que fazer Peguei o documento Da senha Registrei a hora que eu entrei A hora que eu saí Para poder comprovar Que eu fiquei lá Menos de 3 horas Porque eu sei Que o limite máximo De estacionamento É de 3 horas O que que eu faço? Eu preciso ir a algum lugar? Preciso procurar alguém? Como é que eu tenho que proceder? Eu que estacionei Numa área de zoneamento Não sei se tinha algum sensor lá Não tenho essa informação Como é que eu faço? É Primeiro Vamos só voltar Para as 3 horas Que você falou Que é importante As 3 horas O objetivo é que dê A rotatividade A rotatividade É o que Transforma o sistema Em ser Justamente Essa democratização E todos possam estacionar No centro da cidade E todos possam estacionar Nós temos tido Uma ocupação média Diária De 4.700 veículos E estamos operando Por volta de mil e poucas vagas Significa que a gente Está tendo Para uma vaga Quase 5 usos Na mesma vaga Isso é a rotatividade Mas vamos lá O mais cômodo Ao usuário É aderir As plataformas digitais Se você baixar o aplicativo Você vai fazer um cadastro básico Que é O seu e-mail O seu CPF Registrar a placa Do seu veículo Se tiver mais de um veículo Você pode registrar E depois disso Você precisa cadastrar Um cartão de crédito A partir daí Você adquire os créditos É como antigamente Nas cidades Antes tinha o talão O talão de zona azul Que você adquiria Já uma quantidade Você compra tipo Um canhoto assim Eu vi isso em Recife Isso Antigamente você comprava Um talão Nas cidades Onde tinha o talão ainda É uma forma De você adquirir O crédito antecipado É fazer pelo meio digital Pelo site Que é o Zamanaus.com.br Você pode também adquirir Você pode adquirir Inclusive Uma hora apenas E pode adquirir Um crédito maior Porque você Simplesmente Chega no centro Estaciona seu veículo Fecha a porta E vai embora Não é necessário Você abrir o seu aplicativo Informar a vaga Que você está O trabalho Do monitoramento É justamente Para dar esse conforto Ao usuário E nem esperar E nem esperar por ninguém E nem esperar por ninguém Eu vou pedir Por favor A produção Já trazer para mim A foto do aplicativo Buscar aí Na internet Para que as pessoas Que tenham Todos os smartphones Aí Com aquele Aquele lugarzinho Que você compra O App Store Se for o caso Do iPhone O Google Play O Google Play É Play É Play Play mesmo Então Separa para mim A foto do aplicativo Para as pessoas Em casa Reconhecerem Enquanto isso Eu vou fazer uma pergunta De um telespectador Que está questionando o seguinte Seu Guilherme Ele parece que fez o crédito No aplicativo Não apareceu esse crédito Lá para o fiscal E ele teve que pagar De novo para o fiscal Pode acontecer Porque a gente sabe Que a gente está trabalhando Com um programa É um algoritmo A gente está falando De um programa De internet De um programa De computador E que pode acontecer Nesse caso Como é que ele faz? Nesse caso Foi o primeiro caso Que eu ouvi Eu acho que A gente precisa apurar A gente consegue pegar Pelo histórico Ele nos fornecendo A placa Ele pode ligar Lá na sede Que é 33485505 Passa Os dados dele Que nós vamos levantar E entender O que aconteceu Diz de novo o telefone Só para a gente colocar Aqui na nossa telinha Que é para as pessoas Que estão em casa Também já deixarem Memorizado no celular Para não ter problema Telefone para contato É o 33485505 33485505 Pode continuar E aí puxa esse histórico Para poder se informar E puxa esse histórico Nós temos Todas as informações De ocorrência O que aconteceu Extrato de placa Tudo isso A gente puxa Pelo sistema Raimundo Da Zona Norte Foi quem fez Essa pergunta Raimundo Antes de mais nada Muito obrigada Por estar participando Da nossa entrevista Eu gosto É assim De entrevista Com o pessoal De casa Participando Essa dúvida Já foi tirada E está aí O telefone Para contato Que é importante Que todos Que andam Que levam Seus veículos Para o centro Da cidade Que fazem uso Dos veículos No centro Da cidade Que por favor Também se informem Esse é o sensor Esse que está no chão No chão O sensor Ele tem o objetivo Exatamente De fornecer A concessionária Maiores informações Sobre a ocupação Porque dessa forma A gente não fica Dependente Do trabalho Do monitor Para saber Em que momento Que o carro Ocupou aquela vaga Entendi E como nós tivemos Um índice de vandalismo Muito grande aqui Estão faltando Alguns sensores Que para o consórcio É uma perda De monitoramento Mas o sistema Está pronto Ele funciona plenamente Sem a necessidade Tudo bem O que a gente pode fazer Como é que a pessoa Compra o crédito Você já respondeu isso Compra pelo aplicativo Pelo aplicativo Ou pelo site E não utilizando As plataformas digitais Hoje nós estamos Com as bancas Da Eduardo Ribeiro Cadastrada Já como parceiras Todas as bancas Todas Eu acho que faltam duas Nós estamos com sete Você está acompanhando Agora aí a foto Do aplicativo Você vê ali App Store E Google Play Para qualquer smartphone Você consegue comprar Tá bom Você consegue baixar O aplicativo Não é pago O aplicativo não Você baixa o aplicativo E está ali já O seu controle Pode continuar Aí Quando você estaciona E não se utilizou Das plataformas digitais Você tem que Ir ou até o comércio Nós temos hoje 20 comércios cadastrados Temos cadastrado 2 comércios por dia Ou vai as bancas Também Que é mais fácil Até de visualizar Ou precisa buscar Um monitor O monitor Ele está com o papel De fazer todo Um trabalho De monitoramento De ocupação Das vagas E de informações E de informação Justamente Ele faz também O papel de venda Mas principalmente É o de monitoramento Então você tem 15 minutos Para fazer Essa regularização Da sua vaga É uma tolerância Que existe dentro da lei Para que você Pegue este tempo E o utilize Para fazer a regularização Da sua vaga Você tem que Hoje nós temos Um efetivo De um monitor Para cada 25 vagas Significa que Todas as ruas Estão cobertas Com um monitor A gente não tem Rua nenhuma faltando Você tem que se informar Onde está o monitor E perguntar para alguém E para você Regularizar o seu estacionamento Agora Eu só posso ficar Até 3 horas Eu pago 2 reais e 25 centavos É isso? 2,45 2 reais e 45 Por hora Depois que eu ficar Essas 3 horas 2,45 por hora Isso Depois das minhas 3 horas Que são as 3 horas Previstas em lei Eu tenho que tirar O meu carro do lugar E se eu precisar Ficar mais tempo Eu tenho que Fazer uma volta Tem que se deslocar E pode estacionar Em outra vaga Eu não posso Estacionar na mesma vaga? Se de repente Essa vaga estiver desocupada Eu faço a volta Saindo da vaga Pode Você tem Ele tem que Identificar Que teve a desocupação E depois você retornou Para poder ocupar Para poder ocupar O que a gente tem hoje No centro É que A dificuldade De encontrar vaga Era muito difícil Hoje Já não é mais Você Aonde você Quer estacionar Você estaciona Já Está com uma facilidade Muito grande De vagas O Que está havendo Já está Exatamente A rotatividade A democratização Inclusive A melhor fluidez Do trânsito Porque Na Eduardo A gente não tem mais Aquela coisa Aquele aspecto De fila dupla Fila tripla Nossa horrível Horrível Aquilo era horrível Como é que era Muitas vezes Eu já me peguei Dando quatro voltas No mesmo quarteirão Para conseguir uma vaga Se somos cinco pessoas Nessa mesma intenção De estacionar o veículo Naquele quarteirão São quatro pessoas Quatro, cinco circulando O momento que você Tira esse pessoal Da rua O trânsito Flui muito melhor Flui muito melhor Agora vamos lá Eu estou no banco E alguns bancos Não respeitam a lei Da fila Vamos lá E eu já tenho Três horas Que eu estou lá Dentro do banco Fechou as minhas três horas Eu estou para ser atendida Eu não vou sair De dentro do banco Como é que vai ficar A minha situação Que está com o meu carro Lá e que extrapolou As três horas Permitidas pelo consórcio Eu acho Eu mesmo Por experiência própria Eu nunca peguei Três horas Dentro de uma agência Bancária Mas nesse caso Eu estava no primeiro banco Fiquei uma hora e meia No primeiro banco Aí eu fui para o outro banco Fiquei mais uma hora Aí fiquei uma hora e quarenta e cinco Pronto Dois bancos No dia dessas três horas Quando é assim É melhor Já ser preventivo E substituir O carro de vaga Para que você Perceba que vai passar O limite de tempo É melhor Deslocar o teu carro Antes desse intervalo Porque a lei É clara A lei São três horas A maioria dos municípios No Brasil São duas horas Aqui inclusive Houve essa Flexibilidade De uma hora a mais E aí Eu fui notificada Eu fiquei lá Mais tempo O que eu vou fazer Vou pagar uma multa Como é que é Eu não vou mais poder parar Eu vou só pagar uma multa De valores Então Existe a nossa Notificação administrativa Que é do consórcio É uma notificação De caráter Educativo E informativo Para a Manaus Trans Porque ela funciona o seguinte Vai no vidro No parabrisa do veículo Essa notificação A partir do momento Que foi emitida Essa notificação O CCO Que fiscaliza O sistema Na Manaus Trans Esse veículo Já está apto Já está estacionado De forma irregular Ou seja Pelo tempo extrapolado Ou seja Pelo não pagamento Não regularização Do estacionamento A partir desse momento A Manaus Trans Desloca Um agente Que estiver mais próximo E esse veículo Já está apto A ser autuado Já ser guinchado Não Guinchado São casos extremos É veículo que estacionou Em duas vagas É veículo que estacionou Em vaga irregular Estacionou em vaga De deficiente Exatamente A Manaus Trans Ainda está adotando Uma política De só guinchado Casos extremos Certo Pela Manaus Trans Então é a única maneira De você tomar ciência Se foi ou não autuado Entendi Qual é a avaliação Da implantação Do sistema Como é que está A situação Está dando certo Antes da última pergunta Antes da última pergunta Tem um VT Que o Ivan acabou de descobrir Que ele está tão empolgado Que ele está dizendo Tem um VT Tem um VT Tem um VT Vamos ver O VT Explicativo Do Zona Azul Roda para mim Primeira forma De aquisição É através Do próprio site Que é www.zamanaus.com.br Ali O usuário Pode fazer O seu cadastro Adquirir Os créditos Antecipados Essa mesma Facilidade Também se dá Através do aplicativo Que é o Zona Azul Manaus O usuário Pode fazer O seu cadastro Através dele Pode adquirir Seus créditos Existem outras Duas formas De aquisição De crédito Que são Pessoas identificadas Bancas uniformizadas Com a Zona Azul Estão autorizados A realizar A venda Das tarifas Para os usuários Poderem ter Sua ocupação E seu estacionamento Regular Já existem Algumas bancas Situadas ali Na Eduardo Ribeiro Cadastradas Que estão Autorizadas A fazer A comercialização Elas estão Identificadas Também Com Vendedores Credenciados A gente tem Procurado Oferecer Um serviço Bastante Qualificado Está ótimo E aí A implantação Do Zona Azul Já deu certo Ainda está tendo Muito problema Com a adaptação Das pessoas Temos Esse período De adaptação Do usuário Tivemos Algumas questões Não Que foram Meio chocantes Para a gente De vandalismo Com os planelinhas São Paulo Nós tivemos Questões De agressão Aos nossos funcionários Os planelinhas Mostraram arma Faca Mas a gente Está tendo Um bom apoio Da Manaus Trans Um bom apoio Da polícia Nós estamos Identificando Esses locais Mais Com Esse problema Mais acentuado Os locais Mais hostis Eu acho Que nós vamos Com o tempo Isso vai Ser superado E com relação A fluidez Do trânsito E ocupação Das vagas Isso já está Sendo um sucesso É, não tem como Não tem como brigar Com toda uma Com toda uma situação Que a gente está vendo Que já deu certo Em outras cidades Eu tenho Flanelinhas ali Na Saldanha Marinho Na própria 10 de julho Que eu conheço Há muito tempo Porque a TV Manaus Que é o tempo Antidobramento Da antiga TV Manaus Funcionava lá Que são pessoas caríssimas Para mim Que eu tenho O maior carinho Por eles Lá desde De 94 95 95 Até o tempinho E aí a gente Sabe que Infelizmente O volume de carros Aumentou Enormemente O número de carros Aumentou As pessoas que moram No centro da cidade A gente tem prédios Muito antigos Lá no centro da cidade Eduardo Ribeiro Que a gente vê 20 vagas De estacionamento 30 vagas De estacionamento Ainda Porque naquela época Quando o prédio Foi construído O número de carros Não era tanto A necessidade Não era essa Então infelizmente É uma adaptação São novos tempos E nós precisamos Entender toda essa evolução E essa adaptação Que a gente precisa Viver Para poder Ter democratização Como o diretor operacional Que está dizendo Ter essa democratização Para todo mundo Que vai ao centro da cidade Como eu precisei E ontem Fiquei rapidinho Fiquei uma hora E agora eu estou preocupada Se eu fui multada Não foi não Não, não foi Se não tinha notificação Você não Eu fiquei preocupada Porque quando aparei lá No rapaz O meu marido falou Cadê o rapazinho Da Zona Azul Que eu estou vendo Que a Zona Azul O homem que estava Cuidando do carro Não falava direito Não conseguia entender nada Foi uma confusão Depois eu vou pesquisar Vou baixar o aplicativo Para poder pesquisar Mas muito obrigada Por ter vindo hoje Aqui esclarecer Essas dúvidas Ótimo E qualquer outra dúvida Você pode obter Pelo telefone Também ligando Tem algum site? O site é o Zamanaus.com.br Zamanaus.com.br O site para você obter Outra Z de Zona Azul Tá? Zona Azul Zamanaus.com.br E o telefone para contato Tá aí A gente vai para um rápido intervalo E volta já já Se necessita reggaeton Dale Sigue bailando Mami No pari Tchau 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 Tchau